Fala povo, Rick Gama aqui. Eu gravei uma dica interessante para quem tem esse filtro HBL da Sunsun, a série HBL 801, 802 e 803. São algumas dicas de montagem do filtro, mas essas dicas podem acabar resolvendo uma série de situações que você pode achar que seja um defeito do filtro, mas é só um problema de montagem. Beleza? Então acompanha as dicas aí, gravei na loja, ainda tem um pouco de barulho, mas são informações bem legais. Diga uma dica para quem tem um canister desse daqui, da série 801, 802 e 803 da HBL da Sunsun. Ele está vazio. Para você ligar ele, primeiro ele tem que estar cheio d'água. Então o que a gente faz? Eu coloco ele aqui no aquário, tiro essa perninha para cá. E aqui eu vou fazer o efeito sifão, eu vou sugar a água aqui e vai começar a encher de água sozinho. Quando a gente estiver cheio, eu vou reposicionar a vareta para lá e ligar a tomada. Pode sugar tranquilo que você não vai tomar água. Você só engole água fazendo isso se ele já estiver cheio. Está enchendo. Eu encosto o ouvido desse jeito porque dá para escutar a água caindo para dentro do canister, mas também dá para você ver as bolhas saindo ali em cima. Na saída do canister fica borbulhando. Está saindo o ar de dentro do filtro sozinho. Sem fazer molhaceira, sem fazer lambança. É bem importante observar o nível de água do aquário em relação ao nível da bomba. Nunca trabalhe com o nível de água do aquário baixo. Isso vai forçar a bomba superaquecer e estragar o filtro. Quando parar de sair bolha ali, aí eu vou ligar na tomada. Bom, esse filtro aqui é de uma reclamação do Mercado Livre. A cliente falou que não estava puxando água. Eu não testei ainda. Vou testar agora. Vamos ver se vai funcionar. Funcionando normal. Isso é mais comum do que você pode imaginar. O cliente não sabe fazer a instalação. Às vezes a gente explica pelas mensagens do Mercado Livre, como faz. A pessoa está com dificuldade de fazer, mas isso é muito comum. A pessoa não consegue fazer funcionar. Está funcionando perfeito. O filtro está perfeito e foi devolvido pelo Mercado Livre. Agora, assim, esse filtro não pode ser vendido como filtro novo. A gente vai ter que vender ele como usado. Se você tiver interesse em adquirir um filtro desse. Eu tenho alguns aqui na loja funcionando perfeitamente, mas com algumas marcas de uso ou molhado, então eu não posso vender como novo. Da mesma forma para você desmontar ele sem fazer muita lambança, eu vou levantar ele. Essa vareta aqui, que é da saída, eu vou trazer para cá. Daí eu vou levantar o filtro, aqui, inclinando ele para a outra vareta. Vou direcionar melhor a vareta aqui. Inclina o filtro. Eu acho que o meu espaço aqui é péssimo, hein? Inclina a vareta. Vai dar água saindo lá na aquária. Espera, vai devagar, esvaziando o filtro. Filtro vazio. Aí eu vou aproveitar e vou te dar outra dica, que parece coisa simples, mas muita gente não se liga nisso. Abre o cabeçote. Eu tinha colocado ele para testar sem os cestos. E aí me levou a pensar que muita gente não sabe instalar o cesto. Se você olhar aqui o cesto, ele tem uma rola de borracha aqui e tem essa primeira parte aqui, ela tem essa divisão. Essa primeira parte tem que estar em cima, porque tem gente que monta invertido. E aí o que acontece? Quando o cara coloca isso daqui, o filtro não vai funcionar legal, porque ele encaixa aqui, beleza? Primeiro que não vai dar a vedação correta, porque vai ficar folgado. E a entrada de água vai dar de cara com o perlão aqui, logo vai ficar entupido e o filtro não vai funcionar. Então, essa primeira gaveta aqui tem que ficar totalmente vazia, não pode ter nada aqui nela. Ela tem esse espaço justamente para o filtro conseguir trabalhar a água entrando com folga. Então, o que faz a água voltar para o aquário é a bomba, que está aqui. Então, a bomba devolve a água para o aquário, tá? O filtro tem que estar cheio de água. Ele vai pegar a água que tem dentro do filtro, a água daqui de dentro do filtro, vai pegar e vai devolver para o aquário. Por ele estar devolvendo a água para o aquário, por vácuo, ele acaba sugando a água do aquário, entende? Então, a bomba não puxa a água do aquário. A bomba devolve a água para o aquário, é diferente, certo? Então, vamos lá. A primeira gaveta está totalmente vazia, beleza? Posicionada no topo. O anel de vedação aqui, bem posicionado. Vou colocar dentro do copo. A bomba vai encaixar lá no anel de vedação, ó. Dessa forma. Encaixei. Fechou. Beleza, está montado. Aí você vai fazer aquele processo de encher ele com água do jeito que eu ensinei lá, fazendo o efeito sifão. Bom, outra dica interessante aqui então, é na hora de você encaixar o tubo no cabeçote do canister, tá? Aqui dentro, se você reparar, tem uma borrachinha branca ali dentro. Essa borrachinha, ela precisa ser lubrificada, tá? Quando você for montar o canister. Normalmente, ele de fábrica, ele já vem com uma lubrificação ali. Mas nas remontagens, é interessante você lubrificar ali. Por quê? Quando a borracha, quando o tubo entrar aqui, se não tiver lubrificada, pode ser que a borracha seja torcida, tá? Ela pode ser torcida. E aí, com essa torção da borracha, ele vai apresentar vazamento por aqui. Você lubrifica aqui, ó. Vaselina não faz mal pro aquário, tá gente? Pode usar. Então você passa aqui, vaselina e aqui do lado de dentro, bonitinho. E aí você vai encaixar, beleza? Aqui o que eu faço, eu seguro e dou uma apertada assim, ó. Dessa forma, empurrando a vareta. Até ela ficar bem firme. Não precisa colocar muita força, senão você quebra a peça. É só o suficiente pra você perceber que ela não vai rodar mais. Não é tanta força assim, tá bom? Porque ela fica girando em falsa normal, tá certo? Então o vazamento apresenta aqui porque a borracha muitas vezes é torcida na hora de montar. Outra dica. Às vezes, esse filtro apresenta um problema aqui, ó. Nessa pecinha, tá? Esse aqui é um limitador de vazão. O que eu recomendo é que você deixe sempre aberto. Não usa, tá? Dica do técnico mesmo. Não usa esse controle de vazão, tá? Deixa ele sempre aberto. Se for usar, usa na saída só, pra você não impedir a entrada de água na bomba. Que isso prejudica a bomba. A falta de água entrando aqui é o que prejudica a bomba. Na saída, você impedindo a água de sair já, aí não tem problema. Porque tem água refrigerando a bomba. Então não tem problema. Mas eu, particularmente, indico que não use esse limitador de vazão. Ele sai, tá vendo? E é o mesmo conceito. É uma borrachinha aqui que precisa ser lubrificada. Se ela foi encaixada por algum motivo, lá na fábrica mesmo, foi encaixada aqui, sem ser lubrificada e torceu a borracha, aí vai entrar ar por aqui. Isso é mais comum na vareta aqui da entrada de água, tá? Então o que acontece? Aqui a borracha não tá vedando direito e tá entrando ar. Quando ele entra ar, ele perde o efeito de sifão e aí começa a encher de ar. O canister dá barulho, dá problema. Então sempre verifica. É só puxar, gente. Não tem dificuldade, ó. É só puxar e só que sai. Verifica se tá bem lubrificado. Se for o caso, procure esse O-ring, que chama. Em caso de material de borracha, né? De mangueira. Esses depósitos vendem O-ring. E procura pra substituir, eventualmente. Já ajuda bastante. Tava atendendo essa devolução aqui do HBL. É uma outra. É um outro cliente. Ele devolveu também dizendo que não tava funcionando. E aí na hora que a gente desmonta as gavetas, a gente percebe outro erro. Que é o desencontro da tubulação. Tá? Isso aqui é um tubo. Ele tem que se encontrar com outro tubo. Mas o pessoal consegue montar errado. Ó. Ó como tava montado, ó. O tubo aqui, desse lado. E aí quando você tira a gaveta, ó. Por desencontro. Aí não funciona. Então, ó. Eu vou remontar do jeito certo agora. Encontrando, né? As tubulações aqui, ó. E aí sim. E esse tubo, ele tem que encaixar embaixo da bomba. Tá? Então, esses tubos tem que tá bem encaixado. Senão não adianta. Outro erro também que o pessoal comete é inverter aqui, ó. Ele montou certinho até aqui. Só que na hora de montar, ele monta a bomba do lado invertido. Aí não adianta também. Não vai funcionar. Outro problema que ocorre também, que na verdade não é um problema. É um erro de montagem. É o vazamento acontecendo aqui, ó. Entre o cabeçote e o copo. Tá? Nessa junção. Acontece também de vazar por aqui. Mas isso acontece porque, de novo, foi montado errado. Assim como eu montei errado aqui. Ó. Olha a bomba onde tava. Olha o início da tubulação lá. Tá errado. Quando a gente monta certo. Do lado correto. E fecha. Você pode perceber que o espaço diminui muito. Né? Fica quase nada aqui, ó. É importante verificar também se a borracha não tá suja. Às vezes tem um, sei lá, um grânulo de substrato. Qualquer coisa aqui de mídia. Nessa parte. E aí cria um espaço entre o cabeçote e o copo. E o vazamento. Então é importante olhar essa borracha. Essa borracha aqui desse tipo, pelo menos ela não torce. Não cria torção. Mas acontece esse tipo de problema. Sujeira na borracha. Eu já encontrei borracha marcada. Amassada aqui. Porque ficou com algum grãozinho espremendo a borracha. Então é isso aí galera. É só uma dica bem rápida. Pra quem comprou o filtro HBR da Samsung. Pra você poder montar ele com mais facilidade. Evitando alguns problemas que a gente viu aí no vídeo. Se você tiver qualquer dúvida. Qualquer problema na montagem desse filtro. E você comprou com a gente lá na PetHobby. Entre em contato com a gente. Tem os nossos contatos aqui embaixo. Manda uma mensagem pra gente. E a gente tenta resolver pra você bem rapidinho. Então é isso. Se inscreva no canal. Curta, compartilha. Com quem tem esse filtro também. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.